Olá Família Marita, o meu nome é Oséias Moura, eu estou aqui com a minha esposa Ana Cristina e o motivo de estarmos aqui gravando esse vídeo é para agradecer a Deus por uma bênção que a gente conquistou, né Ana, a nossa casa. É verdade, essa realmente é uma de muitas bênçãos que o Senhor nos concedeu já através do Café Marita. E eu sempre digo que essa é a melhor casa, é a mais linda, porque foi o Senhor que nos deu. E quando recebemos alguma visita eu já falo, olha, respira fundo, porque tem cheirinho de Café Marita no ar. Então eu convido você para conhecer essa empresa fabulosa, fantástica, com produtos de excelência, de excelente qualidade, padrão de qualidade, que não só transforma a vida das pessoas financeiramente, mas também melhora consideravelmente a qualidade de vida. A Bíblia diz, em tudo dai graças. E nós estamos aqui para agradecer, agradecer a nossa equipe, DMC. Deus no comando. Deus no comando. Agradecer ao Sr. Nilson Doris, ao José Passinato, a toda a equipe Café Marita, a Rede Fácil Brasil, o melhor plano de negócio. Você que ainda não conhece, nós queremos aqui te convidar para conhecer a Rede Fácil Brasil Café Marita. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas na sua casa, na sua vida, na sua família. Em forma de gratidão nós estamos aqui para agradecer a todos. Um abraço e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Um abraço e que Deus nos abençoe em Cristo.